Olá, está no ar o Jornal Câmara Notícia, confira os destaques desta segunda edição. Vereador Carmo Luiz protocola projeto de lei para que cartazes sejam colocados em locais públicos de atendimento à saúde de pessoas e animais sobre os riscos da esporotricose. O vereador Paulo Galtério quer prorrogar de 12 para 30 minutos o tempo de gratuidade de estacionamento no mercado municipal de Campinas. Quarta-feira é dia de conferir no Câmara Notícia as estreias de cinema. E no esporte, Ponte Preta e Guarani vencem na nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Um projeto do vereador Carmo Luiz pede a fixação de cartazes em locais públicos de atendimento à saúde de pessoas e animais sobre os riscos da esporotricose em animais e humanos. Segundo o vereador Carmo Luiz, o objetivo do projeto é dar visibilidade à doença. A esporotricose é uma doença que é extremamente contagiosa, preocupa muito a sociedade, não é conhecida, mas o que ela causa de problema é muito grave. A nossa preocupação tem sido no sentido de divulgar ou disseminar o conhecimento da existência da doença. Então nós pedimos que, primeiro, essa conscientização, a doença esporotricose, o próprio nome em si já é estranho e a comunidade talvez estranhe a Câmara Municipal de Campinas querendo colocar ou expor ou pedindo para a Prefeitura fazer uma exposição no sentido da conscientização. A esporotricose é transmitida por animais e por isso o vereador acredita que o trabalho de conscientização possa reduzir o número de casos. Nós estamos tendo aí uma série de doenças, uma quantidade enorme dessas doenças transmitidas principalmente por animais, principalmente, especialmente o gato e que causa uma série de problemas a toda a família muitas vezes. O que nós temos observado pelo que nos trouxeram é um animal contrai a doença ou muitas vezes vem com a doença de algum outro local e essa doença, por ser muito contagiosa, é um fungo, ela dissemina na família toda. Ou seja, passa para os outros animais, acaba passando para os membros da família e nós tivemos acesso aí às pessoas que estavam com essa doença e percebemos que é uma doença extremamente complicada de tratar. Ela causa um nódulo, um vermelhidão na pele e causa uma ferida muito forte, deixando uma mancha muito forte na pele. Por isso a nossa preocupação, primeiro pela quantidade de contágio, ou seja, a facilidade de contágio e segundo pela quantidade, pela própria forma de tratamento que é bastante complicada. O vereador Paulo Galtério quer aumentar o tempo de estacionamento isento para os clientes no mercado municipal. A proposta é passar dos atuais 12 minutos para meia hora de gratuidade. Vai ser encaminhado para a Comissão de Constituição e Legalidade o projeto de lei que prevê aumentar o tempo de gratuidade do estacionamento do mercado municipal. Pela matéria, o consumidor que gastar mais de 100 reais ficará isento de pagar o estacionamento durante 30 minutos. Eu busquei aumentar para 30, mas com uma condição, que a pessoa gastasse mais de 100 reais. Isso vai ser bom para os comerciantes do Mercadão, que vai estimular a pessoa a gastar um pouco mais. E 30 minutos não é o tempo que talvez seja necessário, mas é um tempo que seria muitas vezes suficiente para a pessoa fazer uma compra maior. Então isso desperta o interesse da pessoa em gastar uns 20, 30, 40 reais a mais para não ter que pagar 8, 9 reais de estacionamento. Atualmente a população não paga o estacionamento por 12 minutos, o que segundo o vereador é muito pouco. É uma forma de criar uma justiça para esse tempo usado, porque 12 minutos realmente é o tempo de entrar com o carro e sair. Então não pode falar que esse tempo permite alguém comprar alguma coisa, porque não permite mesmo. A proposta tem como objetivo ajudar a estimular o consumo no comércio do mercado municipal. O parlamentar até já fala em ampliar essa proposta para os shoppings de Campinas. O estacionamento hoje em dia é visto como fonte de receita, quando na verdade quem se beneficia com o veículo estacionando é o comerciante. Mas hoje eles enxergam os shoppings, o próprio mercado municipal, que é fonte de renda o carro parar e receber pelo carro parado. O que não deveria ser assim, mas a realidade hoje é essa. Nós vamos ter que ajustar a realidade desse tempo mínimo, inclusive para shopping center, se for o caso. A Convest, comissão permanente para os vestibulares da Unicamp, divulgou a lista de obras de leitura obrigatória para candidatos ao vestibular Unicamp 2020. Este ano a universidade inovou, colocando o álbum da banda de rap Racionais na lista. A lista de leitura obrigatória da Unicamp foi divulgada no dia 23 de maio. A relação completa tem 12 obras. Este ano, três novos títulos foram apresentados em relação à lista do vestibular anterior. O destaque ficou para o Sobrevivendo no Inferno, do grupo de rap Racionais MCs. A universidade, ela renova a lista do seu vestibular todos os anos, com a inclusão de três novas obras. E nesse sentido, tem uma comissão que ela é autônoma para sugerir os livros, e nós aqui na coordenação apenas acatamos as obras. O que é inovador, neste caso, é porque as pessoas não estão habituadas a verem as letras de músicas como parte de um repertório da literatura. Mas a intenção da universidade, ela é variada. Primeiro, é aproximar da realidade dos estudantes, permitir outras linguagens, permitir outros tipos de registros. Afinal de contas, nós temos uma lista bastante diversificada. Tem sermão de Padre Vieira, tem obras, tem poesias clássicas, tem romance, tem teatro. Então, também, ter a oportunidade de trazer as letras de um grupo que dialoga com uma experiência da realidade brasileira. É um disco muito premiado, é um disco que tem sido reconhecido como um dos melhores, e que traz uma outra abordagem, uma outra visão. O coordenador falou da importância da literatura para a seleção dos candidatos. A Unicamp é um dos poucos vestibulares que ainda tem lista de obras. O que nós queremos com isso? Nós queremos que os alunos que venham para a Unicamp sejam aqueles que dominam os campos das suas áreas, mas que também têm o interesse pela cultura. E a literatura é essa possibilidade de você entrar em um outro universo, ter uma outra maneira de ler o mundo. E, nesse sentido, tem gente que se adapta mais a um gênero literário do que a outros. Então, nesse sentido, a lista da Unicamp também é bastante diversificada, pegando desde algumas pessoas que nos criticam pela introdução desta obra e esquecem que, nesse mesmo vestibular, tem a obra de Camões para ser lida. Então, é evidente que, entre Camões, eu não estou analisando qualidade literária de A ou B, até mesmo porque esse é um tipo de debate que não nos interessa no vestibular. O que nos interessa no vestibular é que os alunos tenham possibilidade de ler e incorporar informações de diferentes obras. Então, aí pode ser o Teatro do Dias Gomes, pode ser o Guimarães Rosa, que está na lista deste ano, e outras obras que já circularam, que já foram, Machado de Assis. Então, nós estamos sempre trazendo alguma inovação e fazendo com que o estudante tenha o interesse pela literatura. Esse é o nosso principal intuito ao valorizar a prova de literatura. Ele comentou ainda as críticas que a Universidade recebeu em relação à seleção da obra. Nós temos recebido mais elogios para aquele que é o nosso público prioritário, que são os estudantes interessados em emprestar o vestibular e os professores que trabalham com literatura. Por que? Música já é trabalhada em sala de aula. Então, às vezes as pessoas estão estranhando por fato de serem racionais, porque se fosse Vinícius de Moraes, as pessoas não estariam estranhando, como nós já perguntamos nas obras poéticas de Vinícius de Moraes em outro vestibular. Mas não foi a partir do disco. Então, a novidade está um pouco por aí. Eu recomendo a essas pessoas que criticam, que tenham um pouco mais de flexibilidade e de abertura diante do mundo, porque até mesmo a Academia Nobel, a Academia que dá o prêmio Nobel de Literatura, concedeu ao Bob Dylan por sua obra musical. Efetivamente, nós não estamos dando um prêmio pela música, mas nós estamos analisando as letras que estas canções trazem. E, nesse sentido, os professores já trabalham com musicalidade em sala de aula, que é uma maneira também de estimular os interesses dos estudantes para o domínio da linguagem, para as diversas inferências, que literatura é isso. Você conta uma história de diversas maneiras. Então, você pode ter um registro poético, você pode ter uma crônica, ou relatos, grandes romances, você tem uma variedade de narrativas e é isso que o vestibular quer. Então, para aqueles que criticam, que fiquem tranquilos, que nós sabemos do intuito formativo, que é escutar, ler e interpretar as músicas. Você consulta a lista pelo site conveste.unicamp.br. A gente fica por aqui. Tchau! Na reunião ordinária número 33, o vereador Vinícius Gratti protocolou uma moção que apela ao Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional e a Caixa Econômica Federal para que determinem providências visando o repasse direto ao Fundo Nacional de Cultura do percentual de arrecadação dos jogos lotéricos. De acordo com o vereador, o repasse que o Fundo Nacional de Cultura recebe da arrecadação dos jogos lotéricos passa por diversos órgãos até chegar ao destino. As loterias da Caixa Econômica Federal, no montante que é repassado para o poder público, que é quase metade do que é arrecadado com as apostas, 3% disso vai para o Fundo Nacional de Cultura. Mas como o caminho do dinheiro é um pouco longo, então ele primeiro passa para o Tesouro Nacional para o Tesouro Nacional encaminhar para o fundo. Então muitas vezes existem atrasos neste repasse. O objetivo da moção é apelar para que a Caixa Econômica Federal faça o repasse de forma direta ao fundo para garantir que o recurso chegue até as entidades culturais. A Caixa Econômica possa fazer esse depósito desse dinheiro diretamente para o fundo para que ele não tenha esse percurso longo e as entidades culturais possam então receber esses recursos para desenvolver as suas atividades. Se esse dinheiro for repassado diretamente para o fundo de cultura, mais rápido as entidades vão receber esse dinheiro para desenvolver as suas atividades. Então a moção tem esse objetivo de encurtar o tempo em que as entidades recebem esses recursos. A partir de hoje, toda quarta-feira, você vai conferir aqui no Câmara Notícia as estreias de cinema. E amanhã, quinta-feira, as agendas de shows e demais eventos para o fim de semana. Vamos às estreias na telona, destaque para uma comédia policial. Olha só! Agora, toda quarta tem agenda de cinema e a gente já abre com um filme de terror. Mas tem também Oito Mulheres e um Segredo, com Sandra Bullock e Annie Hathaway e o longa francês Vingança. Os Estranhos Caçada Noturna segue os acontecimentos do primeiro filme e uma nova família recebe a visita de três psicopatas e o único objetivo deles é aterrorizar a todos. Meu nome é Travis Conrad. Em Um Dia Para Viver, Ethan Hawke é um assassino que ganha uma segunda chance ao retornar à vida após ter sido morto em trabalho. Mas ele tem apenas 24 horas para realizar o serviço e se redimir. Eles não queriam nem me deixar morrer em paz. O que está acontecendo comigo? Você vai morrer de novo? Quanto tempo me resta? Stop, stop, stop! No francês Vingança, três homens casados e ricos fazem anualmente uma espécie de caçada no deserto. Dessa vez, um dos empresários decide trazer a sua amante quando ela é abandonada para morrer devido a uma série de acontecimentos. E aí eles terão que lidar com consequências de uma mulher que busca vingança. Quanto tempo vai te levar para fazer sete peças de joelho? Cinco ou seis horas. Quanto tempo eu te disse que não tinha que morrer com a sua mãe? Isso de ir tomando com as coisas, pode ir nem é... Nossa. Sandra Bullock e Anne Hathaway estão em Oito Mulheres e um Segredo. Recém saída da prisão, Debbie Ocean planeja executar o assalto do século em pleno Met Gala em Nova Iorque com o apoio de mais sete comparsas. A agenda com os lançamentos do cinema fica por aqui, mas amanhã tem mais agenda com os destaques de shows, teatros e outros eventos que acontecem em Campinas e região. Vamos à terceira série de reportagens especiais sobre a Copa do Mundo. A Faculdade de Educação Física da Unicamp preparou uma exposição sobre a história do Mundial e a inauguração aconteceu na tarde de ontem. A Faculdade de Educação Física da Unicamp já decidiu como vai comemorar o Mundial de Futebol 2018. De 5 de junho a 29 de setembro, acontece na Biblioteca Asdrubol Ferreira Batista a exposição Copa do Mundo. A mostra foi inaugurada na tarde desta terça-feira. E as exposições são uma dessas ferramentas que a gente tem de articulação com quem também não é daqui, da própria Unicamp, que é o grande público que frequenta a nossa biblioteca. E aí, no início do ano, a gente montou uma exposição que falava das memórias da própria Faculdade de Educação Física. E naquele momento a gente definiu alguns prazos, de início e fim, e que no mês de junho a gente faria uma exposição sobre a Copa do Mundo, até para pegar o tema do momento. A exposição pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 9 da noite, na Biblioteca da Faculdade de Educação Física da Unicamp. Entre os itens expostos, o mais antigo é uma Gazeta Esportiva de 1938. Ela conta a história da estreia vitoriosa da Seleção Brasileira sobre a Polônia, com um placar de 6 a 5. Os itens expostos foram coletados de forma colaborativa. Então a gente abre uma chamada interna e convida os docentes, os funcionários, os alunos a participarem das exposições. Foi assim com a anterior e foi desse mesmo jeito com essa exposição da Copa do Mundo. Então, quem tinha e quis trazer, né, ela foi sendo colocada aqui. Então, ela não tem um tema específico. Elas vão falar das vitórias do Brasil, das derrotas do Brasil. A gente fala um pouquinho de tudo porque é com base no que a gente recebe. Então, ela tem um pouco uma curadoria meio às avessas. Não é que a gente define a curadoria e vai em busca desse tema, desse material. O material chega e a gente monta de acordo com as características dos materiais que a gente recebe. Para a abertura, uma palestra com o Silas, meio campo da Seleção Brasileira, que disputou os campeonatos de 1986 e 1990. A ideia nossa, né, naquele momento, foi também trazer alguém para fazer uma palestra e a ideia de ser alguém que tivesse passado como jogador, principalmente. Até porque muitos dos nossos alunos aqui, em algum momento, eles vão trabalhar também no alto rendimento e esse contato com quem está na outra ponta é muito importante. Poder compartilhar, talvez, os bastidores do futebol e do esporte, né? Coisa que, assim, a imprensa fala, mas não de uma forma de quem esteve lá dentro, né? E até contar histórias, assim, próprias e únicas também. Então, assim, na verdade, é uma interação que a gente acaba passando, mas a gente acaba recebendo muito também, né? A Faculdade de Educação Física da Unicamp fica na Avenida Érico Veríssimo, número 701, Cidade Universitária, Zeferino Vaz. A biblioteca abre às 9 da manhã e fica até às 9 da noite. E ela é aberta para qualquer pessoa. Basta vir aqui no prêmio da biblioteca e ver o que nós preparamos aí, que vai ficar até dia 29 de setembro. Hora de balançar as redes no Campeonato Brasileiro da Série B. Aqui em Campinas, a Ponte Preta conquistou a primeira vitória no Moisés Lucarelli na competição. Aos 33 minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio, o lateral direito Igor furou o chute. A bola bateu no peito do Ivan e sobrou no meio da área para o atacante Lucão guardar. 1x0, Goiás. Aos 45 minutos veio o empate. Após cruzamento rasteiro de Ourinho, André Luiz bateu no cantinho do goleiro que não alcançou. 1x1. No início do segundo tempo, veio o cruzamento da direita. E mais uma vez, André Luiz dominou e bateu o cruzado. Belo gol, vira-vira da macaca e fim de papo. Ponte Preta 2, Goiás 1. A equipe mostrou muitas deficiências, errou muito, levou pressão dos esmeraldinos, mas no fim conseguiu os três pontos, a primeira vitória jogando em casa nesta Série B. Ontem à noite também, mas lá em Maceió, em Alagoas, o Guarani também de virada venceu o vice-líder CSA. Jogando em Alagoas, o Guarani saiu atrás no marcador. Aos 27 minutos, Rafinha cobrou falta, a bola desviou no meio do caminho e enganou o goleiro Bruno Brígido. 1x0 CSA. Só que no segundo tempo, o Bugri conseguiu a virada em dois minutos. Primeiro, o Guilherme recebeu um ótimo passe e invadiu a área e fuzilou. 1x1. Em seguida, olha o que fez o Rafael Longuine. O famoso chutamento. Meio chute, meio cruzamento, enganou todo mundo e fez um lindo gol. Vira-vira do Bugri, ficou nisso. CSA 1, Guarani 2. Vitória maiúscula do Guarani, sempre complicado jogar no estádio Rei Pelé. Estava cheio, saiu atrás do placar, muitos desfalques e mesmo assim a equipe se superou. Parabéns aos atletas e comissão técnica. O Bugri subiu para a oitava colocação a dois pontos do G4. E ontem à noite, na sétima rodada da Liga Paulista de Futsal, o Pulo do Gato empatou com a equipe de Araraquara por 3x3. Com o empate e a vitória do Corinthians sobre o Hortolândia, a equipe campineira caiu para a segunda colocação. Mas está na vice-liderança, uma ótima posição. Essa edição fica por aqui. A gente se vê amanhã, ao meio de meia, na primeira edição. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho